A arte existe para que a realidade não nos destrua. Nietzsche. Olá, internautas do Brasil e de todo mundo. Eu sou Rosi Campos, em mais uma semana com muitos ecos. Os ecos do nosso meio ambiente, os ecos da nossa comunicação. Afinal, tudo o que produz ecos do nosso meio, nós discutimos aqui, na nossa rádio Mega Brasil Online e nas redes sociais. A evolução no geoprocessamento e na digitalização dos mapas ambientais promove agilidade e confiança nos resultados desejados, principalmente para questões de preservação ou recuperação ambiental. Porém, como mensuramos a importância desse estudo e serviço em prol da sociedade? Para falar, portanto, sobre o assunto, a importância da tecnologia aplicada à área ambiental, recebemos o jovem empreendedor e educador Henrique Gonzalez, engenheiro ambiental de formação, é sócio fundador da Ambiental Pro, empresa com atuação em geotecnologias e inovação para profissionais da área ambiental. Guilherme já realizou treinamentos para mais de 60 mil profissionais interessados no tema. Olá, Guilherme. Como vai? Tudo bom, José? É um prazer estar aqui com você. É uma honra estar participando, contando um pouquinho das geotecnologias e o poder que a gente tem no geoprocessamento dentro de todas as esferas, dentro da população, do poder público, das instituições privadas. Vai ser um prazer estar compartilhando um pouquinho da minha experiência com o pessoal. Guilherme, vamos começar pelo começo. Henrique, Henrique, Henrique. Henrique, Henrique. Eu cismei que você é Guilherme. Oh, meu Deus. É Henrique. E sabe por quê? O meu irmão é Guilherme. Pode ser até uma conexão. É conspiração. O meu irmão se chama Guilherme, então às vezes é uma... Deve ser... Conspiração tecnológica. Aí é o universo, já bota na cabeça. Isso, mas não esquenta não. Bem tranquilo. Henrique, vamos falar um pouquinho sobre esse geoprocessamento e o censureamento remoto. Na verdade, o que vem a ser isso? Explica um pouquinho para a gente a importância disso hoje, na atualidade. Beleza. Quando a gente trabalha com geoprocessamento, esse geo que vem antes é de geográfico, né? Então, a gente está trabalhando com análise de dados, mas é uma análise de um dado específico. É um dado que tem algum tipo de localização atribuída, seja um endereço, seja uma coordenada. E praticamente hoje, a grande maioria dos dados tem algum tipo de localização, né? É muito difícil você dissociar o dado da componente espacial desse dado. Então, a gente trabalha, né? Quando a gente fala que trabalha com censureamento remoto, por exemplo. O que é o censureamento remoto? Censureamento que remete ali a um sensor, um dispositivo remoto que está distante. Então, é você conseguir obter dados de uma área, mesmo sem você estar em contato direto ali com aquela área. É até mais comum do que a gente imagina. Quando você pega o seu celular e você tira uma foto de uma paisagem, tem lá a montanha, né? Com a vegetação verdeada, a gente tem ali um solo exposto. Você não precisou ir até aquela montanha, por exemplo, para saber que ali tinha uma vegetação, ali tinha um solo exposto. Só com a foto de longe você conseguiu. Então, o seu celular, por exemplo, é um dispositivo de censureamento remoto. Isso são termos que, para muitas pessoas, podem ter terminologias novas, mas está muito presente no nosso dia a dia, né? Tanto o geoprocessamento, que é essa questão dos dados geográficos. Quando você pede comida ali por aplicativo, um carro por aplicativo, toda a questão de localização, de logística, é tudo geoprocessamento. Então, são diversas, né? São milhares, milhões de aplicações que a gente tem das geotecnologias aplicadas ao benefício da população. É, Henrique, com a chegada dos drones, essa questão do geoprocessamento, ele avança? Como se dá isso? Perfeito. Então, o drone, como eu falei, o celular é um dispositivo de censureamento remoto. O drone também é um dispositivo de censureamento remoto. Ou alguns tipos de satélite, né? A gente usa muito para trabalhar no censureamento remoto. E quando a gente trabalha com drone, é muito bom porque a gente tem um nível de detalhamento maior. Como assim, Henrique? Tem alguns satélites gratuitos que a gente pode utilizar para a nossa análise. A gente utiliza muito para estudos mais regionais. Ah, imagina que eu vou fazer um estudo aqui. Eu estou no município do Rio de Janeiro. Vou fazer um estudo do município. Vou fazer um estudo do estado. Vou fazer um estudo do Brasil. São estudos mais regionais. Quando a gente trabalha com drone, a gente tem um nível de detalhamento maior. Então, a gente consegue tomar decisões de forma mais assertiva a nível local. Então, eu consigo ver, por exemplo, uma propriedade, uma fábrica. Então, é diferente. A gente tem escalas diferentes. Quando a gente trabalha, às vezes, com imagens, com uma resolução espacial. O que é uma resolução espacial? Só para ficar claro para quem não é da área. Mesmo exemplo do celular. Você tem um celular muito antigo. Aquela câmera muito antiga. Quando você tira uma foto, essa foto antiga fica muito pixelada. A gente consegue até ver os quadrados ali da imagem. Aquele quadrado que a gente está vendo da imagem é o que a gente chama de pixel. E se a gente tem um pixel muito grande, a gente tem um pixel com um lado muito grande. A gente tem um menor nível de detalhamento. Então, a gente não consegue ver muito bem e diferenciar muito bem os elementos ali da imagem. E quando a gente tem esse pixel bem pequenininho, bem pequenininho, que é o que a gente consegue com os drones, por exemplo. A gente já tem um nível de detalhamento maior. Então, a gente entra muito nessa questão de escala e de resolução espacial. Os drones são fundamentais, principalmente para esses estudos, mas a nível local. Quando você fala de questões locais, você entra justamente no cerne do nosso programa, a ação local gera erros. Então, essas ações locais, e quando você fala de detalhamento, e nós estamos falando da questão ambiental, nós estamos falando, inclusive, de preservação de grandes desastres. Como o geoprocessamento hoje, unido à tecnologia, vem ajudando e pode ajudar ainda mais a essas comunidades locais e como essas comunidades estão também se beneficiando delas? Perfeito. Você deu o exemplo aí da prevenção de desastres. Então, vamos entrar mais a fundo nesse exemplo que você deu, porque ele é excelente para a gente explicar. Quando a gente está trabalhando com prevenção de desastres, a gente tem, por exemplo, diversos critérios que a gente estabelece. Por exemplo, a declividade do terreno, o tipo de solo, o uso do solo que a gente tem ali, a parte das construções. Todos esses critérios, só para ficar didático aqui com o pessoal, a gente pode trabalhar num nível mais técnico, a gente trabalha com o que a gente chama de sobreposição ponderada, análise, multi-critérios. São áreas mais técnicas dentro do geoprocessamento, que a gente usa o geoprocessamento para tomar decisões de forma mais assertiva. Então, a gente pega todos esses critérios e a gente consegue mapear quais são as áreas mais suscetíveis a ter um deslizamento, por exemplo. Quais são as áreas mais suscetíveis a ter uma inundação? Isso é muito bom para o poder público conseguir direcionar onde vai ser o investimento, onde ele vai dar prioridade. Quais são as áreas mais críticas? Então, realmente vai ter que ter uma ação do poder público prioritário naquele local. Isso, então, o geoprocessamento auxilia diretamente o poder público e também diretamente a população nessas questões com base em dados, com base em análise geográfica. Não é num axismar, eu acho, que eu vou fazer uma ação aqui, porque é x e y. Não, não é baseado em dados. Nós estamos falando de comunidades, falando de poder público e tudo mais, mas, na realidade, existe uma correlação desse poder público, a questão da comunidade e a questão até das universidades nesse trabalho de entregar, enfim, um assertivo para essa população. Como é que está havendo essa interação? Existe uma comunicação boa entre os poderes nessa questão, propriamente dito, Henrique? Esse ponto que você levantou, ele é excelente a gente trabalhar, porque isso é uma defasagem que a gente tem. Tem muitos trabalhos excelentes sendo produzidos a nível acadêmico, seja graduação, mestrado, doutorado, e trabalhos fantásticos mesmo, com uma base técnica, científica, muito bem fundamentada. Só que, às vezes, esse trabalho, que às vezes ajudaria diretamente o poder público, ajudaria diretamente a população, acaba que ele não tem essa comunicação. Por isso que foi muito bom essa palavra que você trouxe de comunicação, porque falta, carece essa comunicação eficaz. Claro que nós temos exemplos, que são exemplos legais de trazer aqui. Por exemplo, a Defesa Civil de São Paulo conseguiu fazer uma parteria com o Waze, um aplicativo de transporte, que dá as rotas, e para já fazer o mapeamento das áreas alagáveis, para já direcionar os motoristas. Então, imagina-se os trabalhos universitários e acadêmicos, de todo esse mapeamento de áreas suscetíveis e de crises, que isso fosse muito bem direcionado e passado para o poder público criar ações, e essas ações pudessem ser feitas em parcerias com instituições privadas, e essas instituições privadas criassem soluções para os cidadãos, isso seria fantástico. É o mundo que a gente quer aproveitar, porque tem conhecimento na universidade. Só que o que está faltando é comunicação. Às vezes a pessoa do poder público nem sabe, não vamos generalizar, claro, mas nem sabe o que é geoprocessamento. Então, quando você vê, mostra algum trabalho desse, acaba que fica muito distante. Então, uma palavra que eu gosto também é capacitação. Por mais que você não vá trabalhar diretamente só com geoprocessamento, é bom que você consiga se aprofundar, ter um senso crítico e para ver, não, eu consigo usar técnicas de geoprocessamento para melhorar esse setor, para melhorar, criar uma solução para determinado problema. Então, é realmente fundamental a gente trabalhar para criar soluções e melhorar essa comunicação entre a academia, o setor privado, a população e os órgãos públicos. Melhorar a comunicação entre as pessoas, entre os poderes públicos. Enfim, são os profissionais que estão dizendo que ainda está faltando mais comunicação. Cabe a nós estar trazendo todo esse tipo de comunicação para que ela seja realmente decodificada e chegue aonde deve chegar, onde os ecos alcançarem. É sobre isso, uma tecnologia que pode prever muitos e muitos desastres, que nós estamos falando com o jovem empreendedor Henrique Gonzalez. Nós vamos dar uma paradinha para os nossos comerciais e já já voltamos com os nossos ecos do meio. Até já! Eu nasci num pé de serra com um horizonte largo. Lá em casa, para onde eu olhasse, era céu. E já nasci cantando. Nem falar eu sabia, já cantava. Cresci assim, desavisada do mundo, sem saber que o amor era uma armadilha. Foi quando ele apareceu. Eu era moça. Acreditei. Porque amava a minha voz. Me arrancou de casa, me jogou na bolé de um caminhão e viajou dois dias e duas noites sem nem perguntar se aquele mundo todo me cabia. Depois me trancou numa casa toda enfeitada de amor. Mas havia grades deselegantes nas janelas. Quando chegava do trabalho, trazia algum presente na mão e dizia Canta. E eu cantava. E vai e decida. Mas ontem ele saiu e esqueceu a porta aberta. E eu nem sei onde vim parar. Hoje eu nasci. Hoje é a primeira vez que eu canto. Essa é uma história real. E quem vive são passarinhos das mais diversas espécies. Que são sequestrados, traficados e escravizados no Brasil todos os dias. Apenas para correção. Não é casa. É gaiola. Não é amor. É cativeiro. E assim como sequestrar alguém, manter um animal silvestre que nasceu livre em cativeiro, é crime. Amar É libertar. Voltamos com os nossos Ecos do Meio. Henrique, você tocou num ponto que eu acho que é crucial. A comunicação envolvendo a educação, envolvendo todos os setores, na verdade. Ou seja, está faltando comunicação, mas temos tecnologia para diagnosticar problemas ambientais e não temos, na verdade, uma efetiva comunicação para, então, poder ter uma ação assertiva, Henrique? Perfeito. Para responder essa pergunta, eu vou fazer quase que uma linha do tempo. Porque quando a gente fala de geoprocessamento, a gente fala nessa parte de mapas técnicos, isso não é uma novidade, a gente fala muito de tecnologia. Só que mapas, por exemplo, desde que o mundo é mundo, a gente já tem mapa. A civilização babilônica, eu estava na Colômbia ano passado, eu fiz a trilha lá para conhecer a civilização Tairona, as ruínas da cidade perdida, e lá tem um monte de mapa entalhado nas pedras. Então, essa parte do mapeamento já existe, desde que o mundo é mundo, já tem gente fazendo mapa. O que mudou? O que mudou é que, com o tempo, a gente começou a ter um aumento do poder computacional. Então, o que a gente pode fazer e a capacidade, a quantidade de dados que a gente pode trabalhar é cada vez maior. E aí, por exemplo, a gente começou a trabalhar num software de geoprocessamento e aí você fez um mapa. Você fez um mapa, por exemplo, da, digamos aí, poder público, vamos trabalhar, ou até instituições privadas, você fez um mapa da rede elétrica, da rede de saneamento, só que aí depois você precisa fazer, ou da parte de transporte, você precisou fazer uma alteração, aí você tem que fazer um novo mapa. Como é que você comunica isso para a população? Como é que você deixa isso de forma transparente? Entrando na sua pergunta de comunicação, como é que eu deixo isso de forma transparente? E agora a gente trabalha muito com os mapas na web. Hoje em dia, você não precisa ter um software de geoprocessamento para acessar, por exemplo, essas camadas de saneamento, de rede elétrica, até as áreas mais suscetíveis a alagamento, inundação, áreas suscetíveis a desastres ambientais, áreas suscetíveis a deslizamentos. Hoje em dia, tem algumas prefeituras que têm um portal na web que você já tem tudo isso mapeado para a população. Então, ela consegue ir clicando ali e visualizando essas áreas. Isso você está dando transparência nos dados. Não é um dado que está preso na academia ou está preso dentro de um setor. Você está deixando isso disponível para a população. E isso acaba que é exponencial, porque se a população, se a academia tem dados mais centralizados e dados de fácil acesso, cada vez mais estudos vão surgindo. É muito ruim quando a gente tem que fazer um projeto, tem que fazer um estudo, e você não sabe onde buscar o dado. Será que esse dado já tem ou não tem? Aí você gasta um esforço, você acha que vai ser muito caro para produzir aquele dado do zero. Aí você até desiste do projeto. Você fala, não, só para produzir esse dado, eu vou gastar muito, então não vai ter como. E aí você desiste do projeto, sendo que se você tivesse um portal, já tudo mapeado, tudo organizado, centralizado, a quantidade de soluções que iriam surgir seria infinitamente maior. Mesmo o geoprocessamento, ele nasce juntamente com a questão da própria internet, em 1975. Quais as dificuldades que são apresentadas nesse setor para o desenvolvimento? Como você já está colocando algumas coisas. Mas o que faltaria realmente para uma utilização maior em benefício das comunidades? Perfeito. O primeiro ponto que eu vejo é capacitação. A gente não tem muito profissional que realmente domina esse tipo de tecnologia, que realmente consegue realizar e criar soluções usando essa tecnologia. Então, é por isso que a gente tem a Ambiental Pro aqui, para estar capacitando os profissionais a conseguirem se sentirem, para eles se sentirem seguros em estar desenvolvendo soluções nessa área. E o que eu vejo também nas universidades, às vezes, não vamos generalizar, claro, tem muito professor que se atualiza, está por dentro, mas tem muita matéria que, às vezes, o professor está dando exatamente a mesma aula há 30 anos. Só que quando a gente trabalha com tecnologia, a gente trabalha com inovação, isso tem constante atualização, tem constante evolução, tem sempre coisa nova surgindo. E, às vezes, o aluno fica ali com aquela síndrome do impostor, pô, me formei, mas parece que eu só decorei ali para passar numa prova, não sei se eu consigo criar soluções. Então, por isso que foi um dos grandes objetivos quando a gente criou a Ambiental Pro, de aproximar o profissional, às vezes, ali que sai da universidade, ou ainda está na universidade, para ele conseguir ficar próximo do mercado de trabalho, ficar próximo de quais são os estudos de casos reais que a gente precisa realizar, como é que funciona um processo, por exemplo, de licenciamento ambiental, que tecnologias que eu posso utilizar. Então, o primeiro passo para te responder é a parte de capacitação. Outra barreira que a gente tem, outra dificuldade, é a questão de toda infraestrutura tecnológica, e os custos atrelados. Porque, como você falou lá, a questão dos drones, que a gente mencionou anteriormente, os drones, você não consegue um drone de graça, você pega um drone, ele tem um custo. Não é qualquer pessoa que consegue comprar um drone, não é qualquer empresa que consegue comprar o drone, ou vai ter uma prioridade na aquisição de um drone. Então, é uma outra barreira, toda essa parte da infraestrutura tecnológica, a infraestrutura e organização de um banco de dados. Então, a parte do custo e capacitação são as duas maiores barreiras que eu vejo. A questão ambiental é uma pauta política. Nós estamos num ano político. E você coloca, por exemplo, uma questão muito séria em relação às áreas que precisam ser verificadas, que precisam ter uma atenção maior do poder público e que muitas vezes isso, inclusive, são questões que acabam gerando até grandes conflitos. Como o geoprocessamento, na verdade, não vem sendo utilizado de forma adequada, como você viria uma forma de adequação melhor nesse geoprocessamento e como a política poderia deixar de falar mais e agir mais nesse sentido? Perfeito. Quando a gente fala nas decisões do poder público, dos políticos, muitas vezes essas decisões são tomadas no achismo. E rola muitas vezes briga de ego. Ah, eu acho que tem que fazer isso. E o outro fala, ah, eu acho que não, tem que fazer isso. E quando a gente trabalha com geoprocessamento, a gente está trabalhando com análise de dados. Então, muitas vezes, análises estatísticas mais complexas e você usa realmente uma base bem fundamentada de dados para tomar essa decisão, muitas vezes até para reduzir custos operacionais. Então, o geoprocessamento, toda essa parte de geotecnologia, sistema de informação geográfica, ele é fundamental para a gente conseguir ter uma base sólida para a gente conseguir tomar a decisão sempre baseada nessa questão analítica, sempre baseada nos dados. Então, é muito importante a gente frisar isso. E para a população, vou dar até um exemplo, quando você falou na parte de monitoramento ambiental, de você fazer a parte de recuperação de áreas degradadas, tem inúmeros exemplos. A gente pode trabalhar até com inteligência artificial dentro do geoprocessamento, dentro do censureamento remoto, para fazer esse mapeamento de uma forma mais automatizada. Nós somos seres humanos, a gente não tem que ficar fazendo trabalho de robô. O que dá para fazer, o que dá para botar o robô para fazer, é melhor que ele faça mesmo e nós, que a gente fique com a parte mais de integração, de conversa com a sociedade, coisa que uma automação, uma parte mais criada ali, num código de programação, consegue fazer, deixa eles fazerem. e o que é o nosso trabalho como ser humano, a gente vai ver. Então, você une o melhor dos dois mundos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo na prática, você consegue fazer delimitações de áreas que têm algum risco ambiental e você pode mapear através de machine learning para qualquer alteração, por exemplo, do uso do solo. Ali eu tinha uma vegetação nativa, agora eu tenho uma pastagem. Então, qualquer tipo de alteração já joga alertas para as autoridades, para o órgão ambiental e ele já vai lá fazer a autuação. Você não fica dependente de uma denúncia, por exemplo. Então, isso tudo automatizado. Você usou um termo aí que realmente não é comum. Mesh, qual foi o termo? Machine learning. Machine learning é um tipo de inteligência artificial. Tá, tá. Tá bom. Só para a gente poder colocar. colocar. O machine learning, só explicando... Pode falar, pode falar. Só porque pode ser um termo novo para muita gente. O machine learning é o aprendizado de máquina, é um tipo específico de inteligência artificial que você não precisa dar uma linha de código ali de programação para ela executar. Você trabalha com classes, amostras e ele consegue detectar padrões a partir disso. Resumindo, é basicamente isso, é uma parte um pouco mais técnica, mas é diretamente a tecnologia ajudando essa parte do monitoramento ambiental mesmo. E aí nós entramos nessa questão da inteligência artificial, enfim, né? E aí eu pergunto para você, por que desbravaio? Ou desbravaí? Ou... Eu achei muito interessante. Perfeito. Legal. Desbravaí é uma das capacitações que a gente tem aqui dentro, a gente tem diversas capacitações de processamento, de orientamento remoto. O desbravaí, aí no final, de artificial intelligence. Tem muita gente que acha, a tecnologia, a inteligência artificial vai me substituir. Não, muito pelo contrário, ela está aí para deixar você, tornar você um profissional melhor, tornar você um profissional que vai conseguir fazer, às vezes, otimizar seu trabalho, ter mais uma eficiência maior, parar de fazer coisas, repetitivas e fazer coisas que são feitas para o ser humano fazer, como eu mencionei anteriormente. E o desbravaí é justamente para os profissionais conseguirem desbravar esse lado, não ficar com medo da inteligência artificial, achando que ele vai perder o emprego por causa da inteligência artificial. Não, para ele estar do outro lado, para ele estar do lado das pessoas que conseguem usar essa tecnologia para deixar ele um profissional melhor, para criar soluções de forma muito mais eficiente. Henrique, nós ficaríamos o dia inteiro conversando, porque o assunto é muito interessante. Você estará no programa em outros momentos para a gente falar, inclusive, um pouquinho mais sobre essa questão da inteligência artificial, porque ainda dá muito o que falar, mas hoje a gente estava a saber um pouquinho desse geoprocessamento, acho que você trouxe com muita clareza a imperfeição sobre isso e, portanto, nós vamos para a pergunta do programa. Henrique, a ação local gera ecos no global? Portanto, quais são os seus ecos? Eu sempre falo, capacitação, capacitação é a palavra-chave, então capacite-se, capacite-se para a tecnologia te potencializar e não te substituir. E em diálogos, prosas e versos, vamos nos despedindo. Vermelho de alma, vermelho de cor, vermelho de sangue que manchou nossa terra, vermelho com vida, pela vida e também pela guerra. Guerra travada por eles, pela preservação. Guerra travada por outrem, pela ganância e ambição que a terra observa e absorve em seu giro em torno de si. Em si, resiliente, resistente, refeita das agressões. Respira, sem ira, apenas um lamento pela persistente estupidez humana, de matar arrogantemente sua própria história e egoísta, caminha essa humanidade em direção a um futuro que ele não estará, a um futuro sem passar. E também com Adão. Dia 19 de abril, dia dos povos indígenas. Henrique, eu deixo um pouquinho, uns minutinhos para a sua consideração final. Beleza, então pessoal, quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, conhecer, aprofundar no geoprocessamento, a gente dá diversos treinamentos, tanto treinamentos gratuitos, a gente tem nossa pós-graduação também, então fiquem à vontade, a gente é super aberto, pode mandar mensagem nas nossas redes sociais, Instagram, Ambiental Pro, no YouTube, a gente quer ajudar, e a internet é muito boa porque a gente pode, tem esse poder de democratizar o acesso ao conhecimento, conhecimento às vezes que você só veria se você estivesse fazendo um mestrado, um doutorado, você consegue ter acesso a esse tipo de conhecimento e eu tenho certeza que conhecimento e educação transformam, podem contar comigo e com toda a nossa equipe, vai ser um prazer, uma honra. Assim, nós agradecemos ao nosso convidado Henrique Gonçalves, a nossa equipe técnica e a você internauta pela audiência. Lembrando que ação local gera ecos no global, portanto, quais são os seus ecos? Até a próxima semana, até lá. Obrigada, Henrique. e aí E aí E E aí E aí